Olá pessoal, meu nome é Adolfo Neto e eu estou continuando a série Aprenda um pouco de Erlang para um grande bem Deixa eu mostrar aqui a tela Então, eu tenho essa playlist aqui, já estamos com 19 vídeos Na verdade eu acho que tem um pouco mais, eu tenho outros vídeos, mas De acompanhar o livro são 19 Está em uma ordem meio estranha, né? Teria que adicionar, ordenar do mais novo para o mais velho Ou, talvez seja melhor, ordenar do mais velho para o mais novo É interessante que isso aqui é o... Então, tem o 1, 2, 3, 4 até 19 Então, eu acabei de ver que... Não, em primeiro lugar, relembrar para quem está chegando agora Então, eu estou acompanhando aqui esse livro Learn You Some Erlang for Great Good A Beginner's Guide, de Fred Ebert É um livro gratuito sobre Erlang Que é uma linguagem de programação utilizada por empresas como, por exemplo, WhatsApp Aqui tem a tabela de conteúdo A gente já viu nesses vídeos até aqui Recursion More Recursive Functions Tem bastante conteúdo ainda Então, eu parei aqui More Recursive Functions E a ideia desses vídeos aqui Eu vou seguindo e lendo e testando Não é nada assim muito dinâmico Não tem adição, nada É somente isso aqui É para quem realmente quer aprender a programar em Erlang Quer dizer, talvez a melhor forma de você aprender a programar em Erlang Ou seja, você mesmo abrir seu terminal Instala o Erlang Eu sugiro que você instale o Erlang usando a SDF Eu acho muito bom Mas pode ser de outra forma E vá seguindo o livro Fazendo outra opção É você ir lá no Exorcism E ir para a trilha de Erlang Muito boa essa trilha Veja, eu só fiz 18 dos 77 exercícios de Exercism Mas enfim, para o meu aprendizado Como recurso para os meus alunos futuros Eu estou fazendo esses vídeos E eu parei aqui Mais funções recursivas Então, eu acho que no vídeo anterior Ele mostrou como fazer função recursiva com Recursão por cauda E eu acho que foi o próprio Fredeber Que explicou num blog post Que isso não é necessariamente necessário Em toda e qualquer situação Mas isso eu acho que a gente discutiu no vídeo anterior Então, mais funções recursivas Escreveremos algumas mais funções recursivas Apenas para entrar no hábito um pouco mais Afinal de contas A recursão é a única forma A única construção que faz looping Que faz repetição Que existe em Erlang Com exceção das compreensões de listas Se não me engano As compreensões de listas já foram vistas Já foram vistas anteriormente É um dos conceitos mais importantes para entender Também é útil Em quase toda outra linguagem de programação funcional Que você for tentar depois Então, tome notas A primeira função que nós vamos escrever Será duplicate barra dois Então, é uma função duplicate Com dois argumentos Essa função recebe o inteiro Como seu primeiro parâmetro Então, qualquer outro termo Como seu segundo parâmetro Isso aqui é interessante Porque eu acho que em elixir Seria mais ou menos o contrário Provavelmente Mas não importa Eu tenho que tentar evitar falar de elixir aqui O tema é Erlang Então, o primeiro parâmetro É quantas vai representar Vai criar uma lista De tantas copas do termo Como especificado pelo inteiro Então, dá para entender Que se, por exemplo Eu for fazer assim Duplicate 3,a O resultado vai ser a,a,a Não sei se já existe essa função É, não existe Então, a gente vai criar agora Essa função é assim Vai criar uma lista De tantas copas do termo Como especificado pelo inteiro Como antes Pensar no caso base Primeiro É o que pode te ajudar A começar Então, isso é uma coisa Que já vem de Na verdade Prolog mesmo Você E para quem não lembra Dos vídeos anteriores Erlang Veio do Prolog Começou Erlang, na verdade Começou como uma versão De Prolog Depois se tornou uma linguagem Independente Então, em Prolog A gente também faz isso Então, é o caso base Olha, se eu peço Para duplicar Zero vezes Então, o resultado É uma lista vazia Não importa qual seja O termo que eu esteja pedindo Duplicar zero vezes Alguma coisa Não me dá nada Se eu peço Se eu peço Se eu peço Se eu peço para duplicar N vezes Um termo qualquer E aí, obviamente O termo tem que ser O N, né A quantidade de vezes Que eu quero duplicar Tem que ser maior do que zero Então, eu coloco Esse termo aqui No começo Da minha lista E eu complemento Essa lista Faço um Como é que chama mesmo Uma concatenação De listas aqui Não lembro se é esse O nome exato Mas eu junto É mais fácil Lembrar aqui, né Por exemplo Se eu tenho o A E eu faço isso Com a lista que tem B e C O resultado vai ser A lista ABC Então, o A Passa a ser a cabeça De uma nova lista Então, isso aqui Eu faço a mesma coisa Para N menos 1 Então, isso aqui Usa daquela Propriedade Que a gente já viu Que A Coloco um A Como cabeça De uma lista vazia O resultado vai ser A lista A Então, continuando Para Então, você pensa Primeiro no caso Base E depois Você Ah, sim Para Duplicate Você Se você repete Alguma coisa Zero vezes É a coisa mais básica Que pode ser feita Tudo que temos que fazer É retornar uma lista vazia Não importa qual seja o termo Então, não importa qual seja o termo É representado aqui Pelo underline Que é aquilo É o O operador de ignorar Que diz ignore Esse argumento aqui Qualquer outro caso Necessita Tentar Precisa tentar E conseguir O caso base Chamando a função A si própria Não entendi O que ele quis dizer aqui Mas o que ele está dizendo Olha Para fazer o duplicate De N Quando o N É maior que zero Eu chamo o duplicate Só que de N menos 1 Também Proibiremos Valores negativos De N Que é o que foi feito aqui Para o inteiro Porque você não pode Duplicar alguma coisa Menos N vezes Uma vez que Sim Isso aqui É a função básica Infelizmente A gente não pode fazer isso aqui Em Erlang Não pode Você teria que fazer Uma coisa Assim Cat Vamos Vamos chamar isso aqui De more Se eu fizer isso aqui Também Não vai dar certo E o que eu vou fazer Eu vou chamar O code Com a função More .irl Função não O arquivo Abri outra janela Mas dá para ver aqui Mas eu também Não posso Fazer assim Eu tenho que Na verdade Eu tenho que criar Um módulo Módulo Vamos chamar ele De more E eu vou ter que Dar um export Abre parênteses Abre colchete Colchete É colchete Duplicate Barra 2 Deixa eu ver Se eu consigo Formatar Em Erlang Eu acho que Não tenho nada De Erlang Eu tive que Iniciar Esse computador Aqui Cadê o Erlang LS Eu já tive Problemas com Erlang LS Ah ele está Desabilitado Eu vou habilitar Pronto Vamos formatar Aqui Pronto Está bonitinho Então Eu estou dizendo Tem um módulo Chamado more Dentro desse Módulo more Eu tenho a função Duplicate De aridade 2 Aqui está definida A função duplicate Quando eu abro Aqui O Erlang Opa Erlang E eu Deixa eu colocar Esse terminal Um pouco mais Para cima Porque ele está Muito para baixo Eu poderia Eu poderia Fazer isso Aqui Agora que eu Abri o Visual Studio Code Eu posso abrir O terminal Aqui Então vamos voltar Aqui Chamo o Erlang E dou um compile More E aí eu posso Chamar more Dois pontos Duplicate Vamos colocar Três As Trinta As Veja que no terminal Ele não mostra Todo mundo aqui Menos um A Está dizendo que Essa função Não está definida Se eu colocar Zero As Vai dar a lista vazia E se eu colocar 1.5 As Não tem Essa função Não está definida Então Está tudo de acordo Com o esperado Ok Isso é A função recursiva Básica Aí ele diz Olha Uma vez que você Faça isso Fica mais fácil Transformar ela Numa função Recursiva Por cauda Movendo a construção Da lista Para uma variável Temporária Porque isso aqui Pode Ficar colocando Coisas na pilha De forma desnecessária Então Deixa eu copiar E colar aqui Diminui o terminal Aí olha Eu coloco ela aqui Eu Crio aqui O Tail Duplicate Eu tenho Eu tenho que Exportar Abro o terminal Novamente Eu não sei se tem Alguma forma De recompilar Sem fazer Sem chamar Compilação Mas Opa Falta um ponto Funciona Igualzinho O teu duplicate Vai ser rápido Mas eu acho Que O duplicate Também Era rápido Teria que ser um número Muito grande Para que o duplicate Esse Vamos fazer o teste Esse duplicate Ele está indo Meio lento A gente pode ver Se o Ih Travou a minha máquina Então Travou a máquina Quando eu fiz A versão Que não é Tail Recursive Mas Com a versão Tail Recursive Será que travaria? Não sei Não vou arriscar aqui Mas o fato É que isso aqui De fato Opa Cadê? Não era esse aqui Não Era esse aqui Foi com esse aqui Que travou Com esse aqui Talvez trave Talvez não Mas eu não vou Arriscar O fato é que A gente sabe Que isso aqui Vai usar menos memória Por quê? Porque ele Então o padrão De uma função Teorecursive É sempre Olha Eu tenho Ou quase sempre Não sei sempre Eu tenho a chamada Veja Essa chamada inicial Aqui Ela aparece com a Função Que não é Teorecursive Só que aí Ele chama Com um Valor inicial E aí Se for zero Ele retorna Esse valor inicial Se for um n Maior que zero Ele chama Com n Menos um E ele acrescenta Aquilo que ele acrescenta Aqui Ele acrescenta No parâmetro E com isso Ele não precisa Guardar O estado Quer dizer Ele guarda Mas Ele não Ele não precisa Guardar a pilha Da chamada Recursiva Opa Ele faz Isso aqui E Pronto Ignora Essa chamada Aqui Esquece Essa chamada Aqui Porque o que vai Erra de ser retornado É somente Isso aqui Então Sucesso Eu quero mudar O assunto Um pouco Aqui Traçando um paralelo Entre recusão por cauda E um loop While Então isso é para quem Conhece outras linguagens De programação Nossa função Tail duplicate Tem todas as partes Comuns De um loop While Se nós Fossemos imaginar Um loop While Numa linguagem Ficcional Com a sintaxe Parecida com Erlang Com Erlang Nossa função Poderia Parecer um pouco Como isso Função Recebe um n Um termo Enquanto o n For maior que zero Lista é termo Barra lista Se não Não Lista é termo Barra lista E n-mu N-1 Se não Recebe E no fim Retorna a lista É mas ele não Tem o Note que todos os elementos Estão lá Tanto na linguagem Linguagem ficcional E em Erlang Apenas sua posição Muda Isso demonstra Que uma função Recursiva por cauda Adequada É similar A um processo Iterativo Como um loop While Mas quer dizer Onde é que ele Tratou com a situação De que O n É igual a zero Ele não tratou Então enquanto o n For maior que zero Mas e se o n For zero Ele vai retornar list E o que é que é list Estranho né Há também Uma propriedade interessante Que podemos descobrir Quando comparamos Funções Recursivas por cauda E recursivas Sem ser por cauda Escrevendo uma função Reverse Que vai Reverter Uma lista de termos Para tal função O caso base É uma lista vazia Para o qual Nós temos Não temos nada A reverter Então o reverse De lista vazia É lista vazia Podemos apenas Retornar uma lista vazia Quando isso acontece Toda outra possibilidade Deve tentar Convergir para o caso base Chamando a si própria Com duplicate Como aconteceu Com duplicate Nossa função Vai iterar Através da lista Usando o casamento De padrões Então colocando A cabeça da lista Depois do resto Da lista Então o reverse De uma lista HT Vai retornar O reverse Do tail Concatenado E aí A concatenação A diferença é que O mais mais Ele recebe duas listas Para listas longas Isso vai ser Um verdadeiro pesadelo Não apenas Iremos empilhar Todas as nossas Operações de append Então isso é o append Mas iremos necessitar Percorrer A lista completa Para cada um Desses append Até o último Para leitores visuais As muitas checagens Podem ser representadas Da seguinte forma Se eu for reverter Um, dois, três, quatro Eu começo com Quatro Eu vou fazer o quatro Ah não Ele está fazendo De baixo para cima Então eu começo Com isso aqui Aí Eu coloco o um No final Aí eu vou fazer O quatro, três, dois Aí eu coloco O dois no final Aí eu vou fazer O quatro, três Aí eu coloco O três no final Quatro, três, dois, um E ainda tem o final Mesmo que é o A lista vazia Ele não mostrou Aqui na ilustração É aqui Que a recursão Por causa Vem nos salvar Porque Nós iremos Iremos usar Um acumulador E iremos adicionar Uma nova cabeça A ele Toda vez Nossa lista Irá automaticamente Ser revertida Vamos ver A implementação Tail Reverse De novo Ele chama Outra Tail Reverse Então essa aqui É Tail Reverse Barra um Essa aqui É Tail Reverse Barra dois Que como a gente Viu também Eu acho No vídeo anterior Essas funções Auxiliares Elas são Privadas Elas não entram Lá no Aqui no Export Veja Eu coloquei aqui Tail Duplicate Barra dois Mas ele está Definido também Tail Duplicate Barra três E o Tail Duplicate Barra três Não está aqui No Export Então Tail Reverse L Beleza Aí o Tail Reverse Barra dois Ele vai Se a lista For vazia Ele retorna O acumulador Se a lista For uma lista Não vazia Ele Coloca a cabeça Dessa lista Não vazia Como cabeça Da lista Do acumulador Então aqui Ele mostra Como é que eu Se nós Apresentamos Isso aqui De uma maneira Semelhante A versão Normal Nós obtemos Tail Reverse De um Dois Três Quatro Vai se Chamar Tail Reverse De dois Três Quatro Com um Como é que ele Chama isso É que ele está Sempre pulando Esse primeiro passo E aí ele já Passa direto Pro passo Em que eu coloco Um aqui O H Como Primeiro elemento Depois ele coloca O dois Como primeiro elemento Depois ele coloca O três Como primeiro elemento Depois ele coloca O quatro Como primeiro elemento E quando ele chega Aqui no final Ele simplesmente Retorna a lista Que estava sendo passada Como parâmetro Eu realmente não sei Até que ponto Para uma pessoa Que não Conhece Esse conceito Essa ilustração É clara Se é suficientemente Clara Se não for Suficientemente Clara Me digam aí Nos comentários Que eu Posso tentar Explicar melhor E Uma coisa Que eu sempre Recomendo É Deixa eu só Ah Eu estou aqui Que vocês Abram O terminal E façam Testes Né Por exemplo Nesse caso Aqui É o que eu Vou fazer Olha o que Aqui dá Para fazer Isso aqui É um Vou dizer Que é uma Técnica Que eu desenvolvi Mas é algo Que eu Tive que fazer Em algumas situações Para entender Certas funções Eu estou Copiando As funções Lá Foi o que Eu acabei De dizer Para vocês Que O reverse O reverse É um E o tail Reverse É um Opa Então Essas são as funções Que tem que ser Públicas Se eu for Se eu for Lá Agora No Erlang E se eu Compilo O meu Arquivo More Eu tenho A minha Disposição More Reverse Que recebe Uma lista Como A, B e C E retorna C, B e A E eu tenho O tail Reverse Que recebe Uma lista Como A, B e C Retorna C, B e A Mas Deixa eu apagar O terminal Mas Eu não tenho Como público O tail Reverse Barra 2 Então Uma alternativa Seria Eu Compilar De novo E agora Eu posso Fazer More Tail Reverse Barra 2 De Por exemplo Vamos pegar Uma coisa Intermediária Aqui Dele Que Por exemplo Esse aqui 4, 3, 2, 1 4 3, 2, 1 E ele mostra Já o resultado O problema Aqui É Que Realmente Ele Nunca Está Mostrando Para mim Os resultados Intermediários Então Outra técnica Que eu uso É Simplesmente Colocar Um IO Formate Não me lembro Mais Da sintaxe Do IO Formate IO Formate E o S Tanto tempo Que eu Não faço Nada Em Erlang Como é que a gente Faz Erlang IO Formate E ele Mostra Que todos Os códigos Para os Diferentes Tipos De Dados Caracter Número Número Float 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 String Será que Será que O W É o suficiente Ele fala Que o W Com a sintaxe Padrão Wrong Number Of Arguments Ah Não Tem Tem Essa Questão Também É Que Ali Na É Uma Lista Isso Veja Eu Tive Que Escrever Que Assim Se Eu Tiver Por Exemplo Ah Eu Quero Escrever Uma Lista E Uma String Depois Eu Quero Pular A Linha Interessante O Barra N Funcionou Mas O Normal Seria Tio N Isso Aqui Funciona Também Funciona Então Se Eu Quiser Escrever Uma Lista E Um String Eu Coloco O Tio W Para Dizer Onde Vai Ficar Lista O Tio S Para Dizer Onde Vai Ficar String E O Barra N Para Pular A Linha E Ele Retorna OK Então O Que Eu Vou Fazer Aqui Eu Vou Deixar Isso Aqui Bem Feio E Eu Vou Dizer Olha I O Formate Tio W Tio W Tio M Deixa eu Ver se Dá Certo Assim Primeiro Vai Ser O H O Segundo Vai Ser O ACC Vou Colocar Três Aí Então Eu Colocar Assim H Igual A Isso Aqui ACC Igual Isso Aqui E O W Novamente H Pipe ACC Será Que Vai Dar Certo Vamos Nem Precisava Ter Fechado Mas Eu Vou Fechar More Agora Agora Vou Chamar O Tail Reverse Com A Lista A B C D Ué Ele Não Escreveu Nada Escrevi No Lugar Certo Coloque Ao Estranho Nada do meu Aí eu Forma Ah Esqueci De Salvar Agora Sim Então Primeira vez Que ele Chamou O H Era O A O ACC Era A Lista Vazia E O H Barra ACC Era A Na Segunda Vez O H Era B O ACC Tinha A E Ele Retornou Isso Aqui Então Ele Foi Aos Poucos Construindo O Resultado Final Então Isso É Uma Técnica Que Pode Ser Usada No Caso Aqui Matei Pronto Já Voltou Ao Que Era Antes Isso Tive Que Usar O I Formate Então Ele Tá Falando Isso Aqui O Que Mostra Que O Número De Elementos Visitados Na Nossa Lista Agora É Linear Então Esse Reverse É Linear Eu Só Preciso Se A Lista Tem Quatro Elementos Eu Só Preciso Visitar Cada Um Dos Quatro Elementos Uma Vez E Aqui Não Por Que Aqui Não Ficou Claro Aqui Pra Mim Por Que Aqui Não Mas É Não apenas Nós evitamos Crescer a pilha Nós Também Fazemos Nossas Operações De Uma Forma Muito Mais Eficiente Outra Forma De Implementar Poderia Ser Sublist Barra 2 Que Recebe Uma Lista L E Um Inteiro N E Retorna Os N Primeiro Elementos Da Lista Como Exemplo Sublist De 1 2 3 4 5 6 De 3 Retornaria 1 2 3 De De Novo O Caso Base É Tentar Obter Zero Elementos De Uma Lista Tome Cuidado Porém Porque Sublist Barra 2 É Um Poco Diferente Você Tem Um Segundo Caso Base Quando A Lista Passada É Vazia Se Nós Não Trasias Um Erro Vai Ser Lançado Quando Você Chama Recursive Sublist 1 Barra 2 Enquanto Nós Queremos 1 Em vez Disso Quer dizer Se A gente Quiser Isso Pode Ser Que Que A gente Queira De Fato Um Erro Uma Vez Que Isso Seja Definido Por que Às Vez A gente Pode Querer Um Erro Porque Eu Posso Me Dizer Ah A Pessoa Está Pedindo Dois Elementos De Uma Lista Que Só Tem Um Problema Seu Erro Uma Vez Que Isso Seja Definido A Parte Recursiva Da Função Apenas Tem Que Fazer O Ciclo Através Da Lista Mantendo Os Elementos À Medida Que As Coisas Vão Andando Até Que Ele Alcança Um Dos Casos Base Então Vamos Pegar Aqui O Sublist Sublist Você Vê Que Imediatamente Eu Copiei Colei Ele Diz Ó Você Não Está Usando Sublist Vou Tirar Esse Daqui Porque Eu Não Preciso Mais Sublist Barra Um Não Sublist Barra Dois Muito Legal Né Esse Eu Estou Usando Esse Erlang LS Que Visual Studio Code Para O Servidor De Linguagem Erlang Bem Legal Ok Eu Posso Fazer Um C More Eu Posso Fazer Um More Dois Pontos Sublist Então Se For Por Exemplo Um Dois Ele Vai Retornar A Listão Uma Coisa Que Eu Não Gosto Disso É Justamente Ficar Muito Embaixo Né Quando A Gente Usa O Terminal Algum Jeito De Mandar O Terminal Trocar Ordem Do Terminal Aqui No Visual Studio Code Só Tem Como Mover Para Esquerda Para Direita Não Tem Como Mover Ele Para Cima Trocar Ordem Aparentemente Não Tem Como Eu Deixar Ele Lá Em Cima Mas Veja Eu Continuo Com A Última Linha Aqui Pronto E Se Esse Retorno A Lista Vazia Eu Tenho A Lista Vazia Não Importa Quantos Elementos Eu Peço Retorno A Lista Vazia Eu Tenho Uma Lista E Eu Quero N Elementos Onde A Quantidade N Maior Que Zero E Eu Faço Seguinte Eu Pego O Primeiro Elemento Coloco No Resultado E Pego A Sublista De N Menos Elementos A Partir Do Tail Da Calda Lista Aqui O Tail Sublist Também Eu Preciso Colocar Aqui Entre As Funções Públicas O que Que Ele Reclamou Aqui Ah Eu Coloquei Um L Maiúsculo Ali Então O que Que O Teus Sublista Faz Ele Chama Teus Sublista Barra 3 E Começa Com A Lista Vazia E De novo Os Mesmos Casos Base O Mesmo Caso Aqui A Única Diferença É Que Ele Chama Veja Eu Tirei Essa Operação Aqui De Pipe De Juntar De Colocar Um Elemento Como Primeiro Elemento De Uma Lista E Coloquei Ela Aqui No Terceiro Argumento Que Esse Argumento Que Vai Construindo A Solução Aos Poucos Aí Ele Tá Fazendo Uma Observação Que Há Uma Falha Nessa Função Uma Falha Fatal Nós Usamos Uma Lista Como Um Acumulador Exatamente Da Mesma Forma Que Fizemos Para Fazer O Reverse Da Nossa Lista Acabou Não Sendo Tail Não Peraí Deixa eu Entender Vamos Ler Entender Porque Eu Não Entendi Ainda Uma Falha Fatal Usamos Uma Lista Como Acumulador Exatamente Da Mesma Maneira Que Usamos Para Reverter Nossa Lista Se Você Compilar Essa Função Como Está Sublist De 123456 Não Vai Retornar 123 Mais 321 É Cadê Ah Sim Ele Está Falando Agora Do Tail Sublist Ué Estranho Eu Complei De novo Ah Sim Então É Fred Eu Acho Que Errou Aqui Né Se Você Compilar Essa Função Como Está Tail Sublist Então É o Tail Sublist O Sublist Está Funcionando É o Tail Sublist 123456 Que Está Retornando 321 Mais 321 A única A única Coisa Que Podemos Fazer É Pegar O Resultado Final E Revertê-lo Nós Mesmos Apenas Mude Teo Sublist Barra 2 Apenas Mude A chamada Teo Sublist Barra 2 E Deixe Com a Nossa Lógica Recursiva Intata Sim Isso É uma Coisa Que Acontece Muitas Vezes Já Vi Em Vários Exemplos Então É O Reverse Você Vai Colocar O Reverse Aqui E Chama Reverse Em cima Da sua Do Resultado Da sua Função Auxiliar Agora Como é Que eu Faço Mesmo Pra Aqui Agora Eu Vou Compilar De novo More E Agora Tá Funcionando Por Que Porque Quando Ele Tá Colocando Os Elementos Aqui Na Lista Diferente Da Função Original Ele Tá Colocando Aqui E Tá É Qual A Diferença Aqui É Porque Na Verdade O Sublist Ele Pega Só Por Exemplo Se For Uma Lista 1 2 3 4 5 6 Ele Tá Pegando 1 2 3 Então Se For 3 Elementos Ele Pega 1 2 3 Então Ele Tá Colocando Aqui Ok Aqui Nesse Caso Como Eu Tô Passando Ele Como Parâmetro Eu Tenho Que Colocando Então Primeiro Eu Vou Colocar O 1 Só Que Aí Quando Eu Colocar O 2 Ele Vai Ficar Na Frente Do 1 Então Ele Vai Reverter Nesse Caso Aqui Eu Tenho Que Fazer Um Reverse E Isso Acontece Várias Vezes O Resultado Final Agora Vai Ser Ordenado Corretamente Pode Parecer Que Reverter Nossa Lista Depois De Uma Chamada Recursiva Por Calda É Uma Perda De Tempo E Você Estará Parcialmente Correto Ainda Economizaremos Memória Fazendo Isso Para Listas Curtas Você Pode Achar Que Seu Código Roda Mais Rápido Com Chamadas Recursivas Normais Do Que Chamadas Recursivas Em Calda Por Esta Razão Que Você Tem Que Reverter No Final Mas A Medida Que Seus Conjuntos De Dados Crescem Reverter A Lista Vai Ser Comparativamente Mais Leve Assim Comparado Com Você Ter Que Fazer Com Recursão Que Vai Empilhando As Coisas Nota Em Vez De Escrever Sua Própria Função Reverse Você Deve Usar List Reverse Então Vamos Deixar Correto Aqui Vamos Deixar Aqui No Nesse Código Aquele Reverse Que A Gente Deixou Lá Foi Somente Para A 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 Velocidade Nisso Mas É Melhor Usar O List Reverse Que Já Já Foi Feito Pelo Pessoal Do Erlang Foi Usado Tanto Para Funções É Não É Usado Tanto Para Funções Chamadas Funções Recursivas Por Calda Que Os Mantenedores E Desenvolvedores De Erlang Decideram Torná-la Uma Biff O Que É Uma Biff Uma Biff É Uma Built In Function Então Isso Aqui É Executado Na Idade É Implementado Em C Então Suas Listas Podem Agora Se Beneficiar De Um Como É Que Fala Reversal De Uma Reversão Extremamente Rápida Graças A Funções Escritas Em C Não Lembro Se Isso Já Apareceu Em Algum Víde Anterior Mas Com Certeza Eu Já Falei Em Algum Víde Meu Que Tanto El Che Como São Exatamente Não Foram Feitas Para Serem As Linguagens Mais Eficientes Do Mundo Em Algumas Coisas Então Existe Esse Mecanismo Já No Erlang De Você Escrever Essas Built In Functions Em Outra Linguagem É Built In Function Que Fala Não Lembro Mas Vamos Perguntar O Erlang Beefs What Are Beefs No Próprio Site De Erlang Interessante Tem toda A Pergunta E Não Tem Explicação Do Que Seja Beef BEEFS Are Functions That Are Built Into Erlang They Usually Do Tasks That Are Impossible To Program Em Erlang Então São Funções Que São Construídas Em Erlang É Mas Cadê A Travagem Travou aqui Minha Máquina Não Travou Não Ah Built In Functions É Built In Como É Que A Gente Traduziria Built In Vamos Usar O DeepL Em vez Do Google Funções Desincorporadas Não Boa 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 Tradução Então É Uma Função Escrita Em Outra Linguagem Incorporada No Erlang E Você Pode Fazer Isso Em C Que É O Mais Tradicional Acho Que Tem Gente Que Faz Isso Em Rust Tem Gente Agora Tá Fazendo Isso Em Zig Não Faz Sentido Você Fazer Por Exemplo Isso Em Clojure Que Seria Uma Linguagem Que Talvez Tenha Os Mesmos Problemas Que Elixir Para Esse Tipo De Coisa Então Você Pode Se Beneficiar Das Funções Incorporadas E Isso Vai Fazer Esse List Reverse Muito Mais Sendo O Teo Reverse Vai Fazer O Que Vai Fazer A Desvantagem De Que Você Ter Que Inverter O Certo Em Português Seria Inverter A Desvantagem De Inverter Uma Lista Vai Ser Menos Óbvia Porque Você Tá Usando C Ali Para Fazer Essa Inversão Vai Ser Rapidinho O Resto Do Código Nesse Capítulo Vai Usar Nossa Própria Função De Reverse Mas Depois Disso Você Nunca Mais Deve Usar De Novo Eu Já Mudei Lá Eu Só Queria Saber Quando É Que Termina Isso Aqui Beleza Eu Vou Terminar Só Essa Parte Porque Esse Vídeo Já Ficou Bem Mais Longo Do Que Eu Esperava Mas É Por Uma Boa Razão Funções Recursivas São Muito Importantes Em Erlang Principalmente Esse Esquema De Você Criar Uma Função Recursiva Auxiliar E Você Reverter As Coisas No Final Então Para Empurrar As Coisas Um Pouco Mais Adiante Vamos Escrever Uma Função De Zipping Uma Função De Zipping Provavelmente Também Já Deve Tem Erlang Mas Ele Está Fazendo Isso Aqui Para Mostrar Para A gente Como Faz Uma Função De Zipping Vai Pegar Duas Listas Vai Receber Duas Listas Do Mesmo Tamanho Como Parâmetros E Vai Uni-las Como Uma Lista De Tuplas Que Vão Ter Os Dois Termos Então Um Termo De Uma Lista Um Termo De Outra Lista Nossa Função Zip 2 Vai Se Comportar Da Seguinte Forma Recursive Zip Por que Ele Está Colocando É Interessante Porque Até O Momento Ele Não Tinha Dado Um Nome Pro Módulo Que Aí Agora Ele Resolveu Dar O Nome Pro Módulo Recursive Sendo Que Eu Chamei O Meu Módulo De More Mas Tudo Bem Essa É Uma Das Funções Desse Vídeo Aqui Eu Vou Deixar Esse Código Aqui Para Vocês Próprios Testarem Isso Aqui Então Recursive Zip ABC 123 Então Ele Pega O A Daqui E Um Do Outro ABC 123 Então Esse Aqui É É o Zip Original Eu Tenho Que Dizer Que O Zip Vai Receber Dois Argumentos Eu Vou Lá E Compilo O More E Eu Faço Assim More Dois Ponto Zip ABC 123 Deu Certo Eu Abri O Negócio Errado Aqui Não Queria Fazer Isso Aqui Não Beleza Joia Então Ele Está Dizendo Se Eu Receber Duas Listas Vazias Retorno A Lista Vazia Se Eu Recebo Duas Listas Quais Querer Pega O Primeiro Elemento Da Primeira Lista Primeiro Elemento Da Segunda Lista Crio Uma Dupla Com Esses Elementos E Concateno Junto Coloco Isso Aqui Como Cabeça Da Lista Que Vai Ser Criada A Partir Do Resto Das Duas Listas Porém Se Você Quiser Uma Função Zip Mais Liniente Liniente Quer Dizer O Que Ela Não É Tão Exigente Você Pode Decidir Fazer Com Que Ela Termine Quando Qualquer Uma Das Duas Listas Termina Nesse Cenário Você Portanto Tem Dois Casos Base Se A Primeira Lista For Vazia Ele Retorna A Lista Vazia Se A Segunda Lista For Vazia Ele Retorna A Lista Vazia E Só Isso O Resto É Igual Eu Faço Então Com Linient Zip Deixo Aqui Coloco Uma Vírgula Linient Zip Formata Esse Código Então Compilo Novamente O More Chamo More Zip Chamo Linient Zip Não Vai Fazer Diferença Nenhuma Mas Se Eu Colocar Aqui 4 E 5 Ignora O 4 5 Se Eu Colocar Aqui B E D D E E E F Ele Ignora O D E E E F Então Esse É o Linient Zip Dele Note Que Não Importa Qual Seja O Seu Caso Base A Parte Recursiva Da Função Mantém Se A Mesma Eu Sugeriria Que Você Tente Fazer Sua Própria Função Recursiva Suas Próprias Funções Recursivas De Cauda Zip E Line Zip Apenas Para Garantir Que Você Realmente Entende Como Fazer Essas Funções Serem Recursive Vai Ser Um Dos Conceitos Centrais De Aplicações Maiores Onde Nossos Loops Principais Vão Ser Feitos Dessa Forma Então Já Ficou Longo Aqui Mas Eu Vou Terminar Isso Aqui Hoje E Quem Quiser Pode Assistir Aos Poucos Pode Simplesmente Pular Essa Parte Mas Olha Ah Isso É Que É O Legal Ele Deixou As Respostas Dele Nesse Módulo Aqui Recursive Ponto E RL São As Funções Tail Zip E Tail Lineant Zip Então Vou Parar Aqui E Vou Tentar Fazer Então Vamos Lá Fazer O É Que Eu Preciso Eu Quero Esconder Isso Aqui Esconder O Terminal Vou Criar Aqui Vou Fazer Diferente Primeiro Colocar Aqui O Tail Zip Barra 2 Ele Disse Que Não Existe E Eu Coloco Aqui Como Então Qual É O Padrão Primeiro Eu Faço Tail Zip Que Recebe Lista 1 Lista 2 E Result Não Lista 1 Lista 2 E Ele Retorna Ele Chama Tail Zip Lista 1 Lista 2 E Uma Lista Vazia Esse É O Nosso Padrão Aí Obviamente O Erlang LS Está Dizendo Olha Não Existe Esse Tal De Tail Zip De Três Argumentos E Agora Eu Digo Ah Se Os Dois Forem Vazios Eu Acho Que É Isso Se Os Dois For Vazios Ah Eu Vou Provavelmente Ter Que Chamar Aqui O Lists Volto Reverse Seguindo O Padrão Se Não For Vou Fazer Um Tail Zip Com XS YS E Result Result Ele Está Reclamando Ali Tail Is Undefined Sim Ah É A Vírgula Aqui E Aqui O que Ele Está Reclamando Erro Antes Do Ponto Falt Faltou Parênteses Aqui Certo Eu Acho Que É Isso Que É Que Eu Estou Fazendo Então Recebi Duas Listas Eu Chamo A Função Auxiliar Dizendo Pega a Primeira Lista Segunda Lista E O Meu Resultado Inicialmente Vai ser Uma Lista Vazia E Eu Sei Que Pela Forma Que Eu Estou Construindo Eu Vou Ter Que Inverter Tudo Inverter A Ordem Da Lista Por Isso Que Eu Chamo Listas Reverse Se Eu Recebo Duas Listas Vazias Eu Retorno Que Pego As Sublistas Passo Como Argumentos As Caudas Das Listas E Eu Coloco O Primeiro E Segundo Elemento No Meu Resultado Vamos Ver Se Tá Certo Claro Eu Não Vou Ver Se Tá 100% Certo Mas Eu Vou Dar Um C More E Eu Vou Fazer Um More Tail Zip Eu Já Tinha Um Monte De Zip Aqui Né Tail Zip ABC 123 Perfeito E Se Fosse 4 E D Perfeito Mas E Se Fosse Esse Aqui Ele Dá Erro Porque Ele Não É Um Lineant Zip Então O Que Eu Vou Fazer Agora É Simplesmente Mudar Isso Aqui Pra Ter Tail Lineant Zip Eu Acho Que Vai Ser Mais Fácil Pra Mim Tail Lineant Zip O Comando Mesmo Mando Do Find Your References Control É Esqueci Ah Tem Aqui Shortcuts Eu Tô Tentando Lembrar Os Shortcuts Do Select É Muita Forma De Selecionar Será Será que é Control D Isso Olha É o Control D Aí O Opa É É Isso Que eu Queria Pronto Eu troquei Todas as Ocorrências Nesse Trechinho Aqui De Tail Zip Por Tail Recursive Zip Control D Não Não era Recursive Era Lineant Control D Control D Control D Control D Aí Eu Vou Lá Troco Lineant Beleza Agora Lineant Zip Barra 2 A Única Diferença Do Lineant Zip É É Isso Aqui Eu Não Exijo Que Os Dois Sejam Vazios Um Dos Dois Vazios É O Suficiente Pronto Abro Terminal Compile Compilo O More E Chamo More Or Tail Zip Ah Isso Aqui Não Dá Certo E É Para Não Dar Certo Também Lineant Eu Dei Aqui Se eu Colocar Um 4 Aqui Ele Dá Certo E Se eu Colocar O 5 E 6 Ele Também Dá Certo Perfeito Então É Assim Que Se Faz Imagino Mas Aí Para A gente Checar Realmente Eu Preciso Olhar Lá O Código Do Fredeber Opa Tem um monte De coisa Aqui Que a gente Não Viu Ainda Lineant Zip Tail Zip Ele Colocou Reverse Do Tail Zip Exatamente Igual E o Tail Lineant Zip Também Tá O Reverse Do Tail Lineant Zip Mesma Coisa Aqui Então Estamos De Acordo Nota A última Coisa Deste Vídeo Nota A recursão Por cauda Como visto Aqui Não está Fazendo a Memória Crescer Porque Quando a Máquina Virtual Vê uma Função Chamando-se Própria Numa Posição De Cauda Isto É Como a Última Expressão A ser Avaliada Numa Função Ele Elimina O Quadro Atual Da Pilha Isso É Chamado De Otimização Por Chamada Por Cauda E É Um Caso Especial De Uma Otimização Mais Geral Chamada Otimização Por Última Chamada A Otimização Por Última Chamada É Feita Sempre Que A Última Expressão A ser Avaliada É Um Corpo De Função Num Corpo De Função É Outra Chamada De Função Quando Isso Acontece Assim Como Com TCO A Máquina Virtual De Erlang Evita Armazenar O Quadro De Pilha Atual Então Ele se Vira Com Próximo Como Tal A Recursão Por Calda Também É Possível Entre Funções Múltiplas Por Exemplo A Cadeia De Funções A Que Chama B B Que Chama C C Que A Vai Efetivamente Criar Um loop Infinito Que Não Vai Estourar Memória Pois O LCO Evita Sobrecarregar A pilha Este Princípio Combinado Com Nosso Uso De Acumuladores É O Que Faz A Recursão Por Calda Últil Então Estamos Terminando Mais Mas veja Ainda Tenho Quicksort Mais Que Listas E Pensando Recursivamente Só Nesse Item Aqui Então Vou Deixar Aqui Que Eu Acho Que A Melhor Forma De Deixar É Aqui Olha Vou Clicar Aqui Eu Vou Deixar Esse Link Aqui No Vídeo Dizendo Que A Gente Continua Nesta Parte Continuaremos Em Quicksort Continuaremos A Ver O Fantástico Livro Aberto De Fred Eber Que Você Pode Comprar Em Papel Também Existem Outros Ótimos Livros Sobre Erlang Tem O Livro Do John Armstrong Eu Descobri Que Tem Um Livro Agora Também Do Na De São Vários Livros Do Manuel Rubio Colocar Aqui Para Vocês Verem Manuel Rubio É o M. Ron Erlang No Twitter Ele Tem Esse Livro É Que O Emil Ron Erlang É o Perfil Pessoal Dele Altenwald Editora Que Eu Acredito Que Seja Dele Também E Se Vocês Entrarem Lá No Site Da Altenwald Os Livros Não São Grátis Mas Tem Vários Livros Sobre História Das Linguagens De Programação Erlang OTP Volume 1 O Mundo Concorrente Em Espanhol Eu Cliquei Ali Custa Digital Custa Apenas 12 Euros Elixir Introdução Para Alquimistas Phoenix Framework Então Estão aqui Os livros Do Manuel Rubio Nesse Site Alten Altenwald Vou Deixar Os Links Também Na Descrição Do Episódio Do Episódio Eu Já estou Falando Em Podcast Lembrei Do meu Podcast Eles Tirem Foco O Hello Erlang Que está Parado Mas é isso Nos vemos No próximo Vídeo Até a próxima Pessoal